Música As novas tecnologias da Receita Estadual de Combate à Sonegação foram para as estradas e avenidas de cinco municípios gaúchos. Nesta terça-feira, Brigada Militar e agentes de trânsito deram suporte a uma grande operação, simultânea em Porto Alegre, Canoas, Campo Bom, Farroupilha e Santa Cruz. E se consegue identificar algumas irregularidades no trânsito de mercadorias. Irregularidades tais como cancelamento de notas, notas fiscais reutilizadas, notas fiscais não autorizadas e até mesmo notas fiscais chamadas notas inidôneas. Então, após a identificação dessas irregularidades, é lavrado um termo de infração no trânsito e esse termo depois é transformado em um alto lançamento pela autoridade competente. Nas barreiras, cargas e notas fiscais das transportadoras foram conferidas e cruzadas. Quem sonegou vai arcar com as consequências. É cobrado o ICMS e é cobrada a multa correspondente. Dependendo do tipo de infração, a multa varia de 30% a 120%. Entre as fraudes, destaca-se a emissão de várias cópias de uma única nota fiscal. O ICMS pago é de apenas um lote de mercadorias, mas cópias permitem simular o pagamento de outros lotes. A tecnologia do coletor móvel faz conexão com os bancos de dados da receita e identifica, na hora, a fraude. Isso nos permite fazer uma marcação que aquela nota estava em trânsito em um determinado local. Isso garante que aquela nota saiu do estabelecimento e uma das ocorrências do fato gerador ocorreu.